Prefere banho frio ou quente? Frio. Por que o frio? Porque faz muito calor. Frio é melhor. Banho frio. Porque eu sou cuiabana, nasci daqui, né? E aqui é muito calor, como eu ia acostumar com banho quente. Tem que ser um banho geladinho, né? Frio. Porque tá quente, né? E fica ruim, você vai lá tomar banho de água quente. Sua preferência do banho, água quente ou fria? Quente. Por que essa preferência da água quente? Porque eu não gosto de água fria. Frio. Geladinha, água? Gelada. Por que esse banho frio? Preferência, ou por quê? Esse calor daqui não dá pra banhar na água quente, não. Você prefere banho quente ou frio? Eu prefiro um banho frio. Porque é mais gostoso. No calor de Cuiabá, tem que... E você, a sua preferência? Maria, banho frio. Porque o calor de Cuiabá também faz bem pra pele, né? Ah, uma água bem quentinha, morninha, né? É melhor. Olha lá, eu acho que a gente que mora aqui em Cuiabá, uma água fria é melhor, né? Banho frio ou quente? Quente. Bem morninho e tal? Bem morninho. E a senhora? Frio. Por que banho frio? Porque o banho frio deixa a gente mais jovem. Banho quente ou frio? Quente. Por que essa água quente? Porque eu gosto. Por que vai de manhãzinha, né? Levanta, toma banho quente, vai trabalhar e legal. Nós viemos ouvir uma especialista. Doutora Ana Lúcia Motinha, ela aqui é dermatologista. Doutora, qual é o melhor pra saúde? O banho quente ou banho frio? Comparando os dois, com certeza o frio. O banho quente, ele é desaconselhável. O banho quente, ele tira a proteção da nossa pele. Nós temos uma camada sobre a pele que protege o nosso corpo, que é uma camada feita de gordura, água e outros componentes. Essa camada, ela é facilmente, ela desaparece com o banho muito quente. Principalmente se for acompanhar de muito sabonete. Enquanto que o banho frio não tem essa capacidade de retirar a camada protetora. Ele é muito bom no nosso clima, porque ele diminui a temperatura corporal, sem agredir a pele. Nós aqui quase não temos o frio, mas quando está gelado aqui em Cuiabá, é bom manter esse banho frio ou aí vai pro morninho? Não, aí o ideal é o banho morno. Nós também precisamos de um pouquinho de conforto. O banho morno, não sendo excessivamente, o banho não sendo excessivamente quente, não tendo muito sabonete, não sendo longo, ele não vai destruir a camada protetora da pele. Mas para a saúde, para a nossa pele, o saudável é o banho frio então? Bom, no nosso clima sim, o banho frio.